Olá meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Pessoal, o país está passando aqui por deixar para vocês a última promoção desse mês de junho de 2023. Trabalho de abertura de caminho ou para prosperidade ou pacto de riqueza. Chega de ficar na pobreza, chega de ficar pobre, chega de ficar sem dinheiro. Me chama no 029-9026-7412. Trabalho de riqueza, abertura de caminho, prosperidade, R$ 130,00 coletivo. Vou abrir 100 vagas para vocês. Acabou as 100 vagas, acabou a promoção. Última promoção do mês de junho, 029-9026-7412, R$ 130,00. Trabalho de riqueza, prosperidade, abertura de caminhos. Abraço.